A base levanta no pau sua puta que tu já fica maluca Mano o bibi que te deixa soltinho pra você ficar maluca Trepa no pau sua puta, trepa trepa no pau sua puta Naquele pique em braçadão, naquele pique em braçadão Na mão direita eu seguro o loce, na mão esquerda seguro o copão Na mão direita eu seguro o loce, na mão esquerda seguro o copão No colo, no colo, no colo No colo, meu colo, vai Vai, vai no colo do Fook Mal Senta aqui, senta aqui, senta aquiarlo Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta no colo do Fook Mal Rebola que o pau tá duro Ô novinha tua safada Cubom de dripping no burro Ô novinha tua safada Cubom de dripping no burro Parralho Eu nem sabia que o Rick TBA tava tão famoso assim Agora se levanta no pau sua puta Que tu já fica maluca Mano bebica e te deixa soltinha Pra você ficar maluca Trepa no pau sua puta Trepa trepa no pau sua puta Trepa no pau sua puta Trepa trepa no pau sua puta Naquele pique brazadão Naquele pique brazadão Na mão direita eu seguro o loço E na mão esquerda seguro o copão Na mão direita eu seguro o loço E na mão esquerda seguro o copão No colo, no colo, no colo No colo, no colo vai, vai, vai No colo do Vukimau Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta no colo do Vukimau Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta no colo do Vukimau Rebola que o pau tá duro 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 Ô novinha tua safada Com bonde tripindo burro Ô novinha tua safada Com bonde tripindo burro Rick TDA Nofente é 9% vagabundo Não tem jeito Não tem jeito